Como o vaso na mão do oleiro, assim é o oleiro na mão do Senhor. Todo vaso velho tem que ser quebrado, para ser moldado pelo Salvador. O vaso precisa ser transformado, com zelo e cuidado e com muito amor. E depois de ter amassado o barro, o Senhor faz um vaso de muito valor. Quando eu vivia longe de Jesus, minha vida era somente tristeza. Eu simbolizava um vaso velho, cheio de limo e sem beleza. O Senhor que é rico em misericórdia, não levou em conta a minha fraqueza. Com o seu poder foi me transformando, e hoje estou falando da sua grandeza. O Senhor tem vaso para toda obra, Ele usa na hora que Ele quiser. O vaso da palavra, o vaso da cura, o vaso do louvor e o vaso da fé. O Senhor também tem vaso na doutrina, que exorta e ensina com perfeição. Se alguém enfermo em nosso meio está, o Senhor pode usar o vaso da oração. Quando eu vivia longe de Jesus, minha vida era somente tristeza. Eu simbolizava um vaso velho, cheio de limo e sem beleza. O Senhor que é rico em misericórdia, não levou em conta a minha fraqueza. Com o seu poder foi me transformando, e hoje estou falando da sua grandeza. Estamos todos reunidos aqui Certamente abençoados também Há uma atmosfera de amor Uma força que se move entre nós Algo novo Deus está por fazer Algo novo Deus está por fazer Com este povo há quem muito quer bem Seu Espírito Ele vai derramar E uma igreja forte edificar Para louvor de sua glória Vem, Senhor, sua história escrever Através de nossas vidas Teu querer Desejamos Cumpra em nós Os Teus pães Vem, Senhor, e reina hoje aqui Estamos todos reunidos aqui Certamente abençoados também Certamente abençoados também E uma igreja E uma igreja forte edificar E uma igreja forte edificar Para louvor de sua glória Vem, Senhor, e reina hoje Vem, Senhor, e reina hoje aqui Vem, Senhor, e reina hoje 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 aqui Vem, Senhor, e reina hoje aqui Vem, Senhor, e reina hoje aqui Vem, Senhor, e reina hoje Só Deus sabe Por que fez o céu Por que fez o espaço sem fim Só Deus sabe Por que deu aroma Como a flor Só Deus sabe O que vai dentro em mim Só Deus sabe Os segredos do meu coração E os anelos que em minha alma Acabem Só Deus sabe Só Deus sabe Só Deus sabe Só Deus sabe Por que deu as aves O suave e o doce cantar Só Deus sabe Só Deus sabe Os segredos do meu coração E os anelos que em mim E os anelos que em minha alma E os anelos que em minha alma E o momento de se despedir Pois na vida há tempo pra tudo Só Deus sabe o que vem a seguir Só Deus sabe Os segredos do meu coração E os anelos que em minha alma cabem Só Deus sabe Só Deus sabe Existe um fogo sobre a face da terra E vento aqui mais em guerra Contra as obras do pecado Essa é a noiva que está aguardando o dia Quando com muita alegria Subirá com seu amado Tenha coragem Ó doiva eleita Não desanime Pois tu estás na verdade Somente creia Deixe qualquer embaraz Porque a fé para o rápido Está nas mensagens Existem muitos que já estão confundidos Vivendo preocupados com o que há de acontecer Mas se eu viver a mensagem do presente Tudo que está lá na frente Com certeza eu hei de ver Pouco me importa Saber os grandes mistérios O importante é ser sincero Diante do meu Senhor Ter Jesus Cristo morando em minha vida Caminhar de fronte e guida Com passos de vencedor Tenha coragem Ó doiva eleita Não desanime Pois tu estás na verdade Somente creia Deixe qualquer embaraz Porque a fé para o rápido Que está nas mensagens O mensageiro já nos tem aconselhado Dizendo somente creia E não interprete nada E essa noiva Que espera o arrebatamento Ela tem discernimento E jamais será enganada E jamais será enganada O mensageiro já nos tem aconselhado Tenha coragem Ó doiva eleita Não desanime Pois tu estás na verdade Somente creia Deixe qualquer embaraz Porque a fé para o rápido Está nas mensagens Deus é grande Muito grande Infinito e supremo Ele é Deus é grande Muito grande É o santo que aponta a nossa fé Alma triste Deus é grande Nada existe Que supere o seu poder Teus problemas Mais difíceis Deus é grande Ele pode resolver Deus é grande Muito grande Ele é grande Deus é grande Deus é grande Deus é grande Muito grande É o santo que aponta a nossa fé Alma triste, Deus é grande Nada existe que supere o seu poder Meus problemas mais difíceis Deus é grande, Ele pode resolver Alma triste, Deus é grande Nada existe que supere o seu poder Meus problemas mais difíceis Deus é grande, Ele pode resolver Sou forasteiro aqui nesta terra Que peregrino errante eu sou Estou em busca da felicidade Que além do rio Deus nos preparou Sou caminheiro, caminhando eu vou Em busca da pátria amada Celeste que meu Deus criou Sou caminheiro, caminhando ao céu Em rumo à terra sagrada Aonde emana leite e mel Sou estrangeiro que não tenho paz Pelo deserto, viu o abrazador Não tenho instância e nem morada certa Somente a graça do meu salvador Sou caminheiro, caminhando eu vou Em busca da pátria amada Celeste que meu Deus criou Sou caminheiro, caminheiro Caminheiro, caminhando ao céu Em rumo à terra sagrada Aonde emana leite e mel Sou perengrino que vim do Egito Fui exilado com o tentador Da escravidão por Jesus fui comprado Pagou com sangue meu libertador Sou caminheiro, caminhando eu vou Em busca da pátria amada Celeste que meu Deus criou Sou caminheiro, caminhando ao céu Em rumo à terra sagrada Aonde emana leite e mel Em Cicá, cidade de São Maria Junto ao poço Jesus estava Eis que veio uma mulher Como sempre era seu dever E a ela Cristo se dirige Tenho sede Dá-me água para beber E ela respondeu Como pode esta tua ousadia Pois tu és homem judeu E eu mulher de São Maria Pobre mulher Se tu soubesses Quem fala contigo Tu pedirias D'água Água viva Tu receberias Ó Senhor Tu não tens com o que tirar Pois o poço é profundo demais Como podes me falar E de onde vai tirar E de onde vai estirar Água viva Para nos dar Quem beber Nesta fonte Tornará a ter sede Mas eu lhe direi Quem beber Da água que eu lhe der Nunca mais sede terá E uma fonte eterna será Ó meu Senhor Se tu soubesses Quem fala contigo Tu pedirias D'água Água viva Tu receberias Ó Senhor Tu não tens com o que tirar Pois o poço é profundo demais Como podes me falar E de onde vai estirar Água viva Para nos dar Quem beber Nesta água Tornará a ter sede Mas eu lhe direi Quem beber Da água que eu lhe der Nunca mais sede terá E uma fonte eterna será O dia vem E é chegada A hora tão esperada Que os fiéis Adoradores Adorarão a Deus Só em verdade O dia vem E é chegada A hora tão esperada Que os fiéis Adoradores Adorarão a Deus Só em verdade E é que eu lhe der E é que eu lhe der Ó meu Jesus, quanto desejo mais te amar E minha vida em ti santificar No teu amor quero viver e participar Das grandes bênçãos que tu tens para me dar Meu Deus, eu prometo contigo sempre andar Mesmo em provações que na vida posso encontrar Seguirei cantando e te louvando Nesta luta caminhando Certo do teu reino herdar Pois sei que naquele dia Transportando de alegria Vou viver no eterno lar Ó meu Jesus, eu sei em quem eu tenho crido E sei também em quem eu posso confiar E estou certo de que Cristo está comigo E sei também que junto dele irei morar Meu Deus, eu prometo contigo sempre andar Mesmo em provações que na vida posso encontrar Seguirei cantando e te louvando Nesta luta caminhando Certo do teu reino herdar Pois sei que naquele dia Transbordando de alegria Vou viver no eterno lar Pois sei que naquele dia Transbordando de alegria Vou viver no eterno lar Não quer viver no eterno lar E sei que naquele dia Você só não quer viver no eterno lar Ah, se tenta a cruz, fala ao meu coração Que Cristo Jesus já me deu salvação Sangue inocente, sangue de Deus Alivertido por pecados meus Sangue de Deus, de meu Jesus Tão inocente, por mim enjolou Como, Senhor, posso agradecer Dote minha vida e todo o meu ser Sou devedor Pois não posso pagar Pelo sacrifício tão singular Que grande amor meu Deus vem mostrar Dando o Seu Filho pra nos salvar Sangue de Deus, de meu Jesus Tão inocente, por mim enjolou Como, Senhor, posso agradecer Dote minha vida Dote minha vida E todo o meu ser Nosso Deus ainda é o mesmo Ontem, hoje, eternamente Quando a previsão do homem falha O Senhor se faz presente Desfazendo os planos do inimigo Transformando tudo em plena luz Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Eu vou permanecer Levando a minha cruz Deus é mesmo assim O homem diz que não Ele diz que sim Quando não há jeito Ele tudo faz E a tempestade Logo se desfaz Deus é mesmo assim Faz o que o homem Não pode fazer Quando todos dizem Não há solução Ele estende as mãos Com grande poder Parecia tudo estar perdido Quando Gideão Quando Gideão foi a batalha Para muitos Era impossível Porém Nosso Deus não falha Gideão Com seus trezentos homens Sob a direção Sob a direção do general Cumpriu tudo Que Deus ordenou E na hora da luta Sai o vencedor Deus é mesmo assim O homem diz que não Ele diz que sim Quando não há jeito Ele tudo faz E a tempestade Logo se desfaz Deus é mesmo assim Faz o que o homem Não pode fazer Quando todos dizem Não há solução Ele estende as mãos Com grande poder Estas lágrimas nos olhos Estas lágrimas nos olhos São sinais São sinais de um lutador São as marcas da batalha De onde sai o vencedor Elas são como aos crentes Que fiéis ao bom Senhor Protegido pelo sangue Sempre lutam com o amor Isso tudo vale a pena Pois o céu Pois o céu já nos espera Será um povo triunfante Contemplar Jesus ali Essas lutas passageiras Pelo sangue derramado Pelo sangue derramado Será parte de um passado Lá no céu jamais entrado Onde os salvos estarão Quantas pedras no caminho Quantas pedras no caminho A luz em teus pés O suor molha teu rosto Deus provando tua fé Estas lágrimas que caem Um dia não mais cairão Dirás então valeu a pena Ser um autêntico cristão Ser um autêntico cristão Isso tudo vale a pena Pois o céu já nos espera Será um povo triunfante Contemplar Jesus ali Essas lutas passageiras Essas lutas passageiras Pelo sangue derramado Será parte de um passado Lá no céu jamais entrado Onde os salvos estarão Será parte de um passado Lá no céu jamais entrado Onde os salvos estarão Eu tenho razões pra trás voltar Eu tenho razões pra trás voltar Mas há motivos pra continuar A cruz pesada Eu vou levar Mesmo em dor ou pesar Ajuda-me Ajuda-me Levar a cruz Mesmo que falte em mim Senhor Força e vigor Graça e amor Ajuda-me Meu Salvador Quando o bem Quero fazer O mal em mim Quer prevalecer São tantos erros Que cometi Já não posso seguir Tira Tira meu ego E meu querer Faça de mim Um novo ser Não viva eu Mas tu vivas em mim Tua vontade Se cumpra Sim Mesmo entre erros e falhas Ensina-me a recomeçar Fique ao meu lado Senhor Ajude a vencer Cumpra em mim O teu querer Mesmo entre lágrimas Ou penas Junto contigo Vou caminhar Guarda minha fé Em meu coração Peço Всем Peça o Senhor Peça o Senhor Vepa Em meu coração Peça o Senhor peça o Senhor Em meu coração Peça o Senhor Muitas vezes Me vejo fugindo de Ti, ó Deus Como Jonas, imagino que posso escapar Porém, se o Senhor tem me chamado É melhor desistir e atender-te, Senhor Não quero correr de Tua presença, Senhor Quero cumprir Tua vontade Pois sei que assim muito feliz serei Vale a pena servir o Senhor E cumprir Teu querer Se tem se chamado Irás me ajudar Até que Tua vontade Seja cumprida em mim Eu sei Que Teu plano vai se realizar E de qualquer jeito Tua vontade eu terei Te cumprir Não quero correr De Tua presença, Senhor Quero cumprir Quero cumprir Tua vontade Pois sei que assim muito feliz serei Vale a pena servir o Senhor E cumprir E cumprir Teu querer Talvez Tua vontade Feche seus olhos agora E comece a olhar nesta hora Com os olhos da fé por um segundo Imagine o céu se abrindo A igreja cantando, subindo E pra sempre deixando este mundo Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos na glória Grande festa vai acontecer Num só corpo estaremos ali E os irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver lá o irmão Davi Sua arpa tocar, quero ouvir Encontrar Abraão e o ladrão Que foi salvo na cruz Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar Jesus Jesus Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos na glória Grande festa vai acontecer Num só corpo estaremos ali E os irmãos que aqui não conheci E os irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver lá o irmão Davi Quero ver lá o irmão Davi Sua arpa tocar, quero ouvir Encontrar Abraão e o ladrão Que foi salvo na cruz Quero ver lá o irmão Davi Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar Jesus Que foi salvo na cruz E o meu coração Que foi salvo na cruz Que foi salvo na cruz Obrigado.